O debate foi realizado para ampliar a discussão sobre os requisitos essenciais do precedente, em especial aqueles relacionados à argumentação jurídica e analisar os reflexos desses precedentes nos tribunais e, consequentemente, na sociedade. Ministros do STJ e estudiosos do assunto, como a professora Margarida Lacombe e Manuel Atienza, que leciona na Universidade de Alicante, na Espanha, participaram. Para o coordenador científico do evento, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, promover esse diálogo é fundamental, principalmente com relação às mudanças trazidas pelo novo Código de Processo Civil. A modificação, talvez, mais importante que ele tenha introduzido no nosso sistema processual foi o modelo de precedentes, a verticalização do Poder Judiciário. E, naturalmente, isso exige um trabalho bastante diferenciado, tanto dos tribunais superiores como dos tribunais de segundo grau. Por conta dessas mudanças, o professor Manuel Atienza, durante a palestra, fez uma comparação de duas estruturas jurídicas, a Common Law, em que se baseia o modelo proposto pelo novo CPC, e a Civil Law, que se fundamenta na legislação escrita. Ao ser questionado sobre em que o Brasil ainda precisa avançar na reflexão sobre precedentes, o professor explicou que a diferença do Brasil com a Espanha, por exemplo, é que aqui temos as súmulas e que isso facilita o trabalho e simplifica o direito. Mas pode fazer surgir questões de interpretação. A professora Margarida Lacombe acredita que a principal problemática sobre o tema é a verticalização dos precedentes, e que introduzir esse novo modelo necessita de um tempo para ajuste e reflexão. Para os tribunais se adaptarem, para os tribunais já irem se organizando, para as pessoas começarem a entender o que é isso, o respeito que o tribunal deve ter pelas suas próprias decisões anteriores, como esse sistema seriático em cada voto é um voto, depois como é que isso se reúne, se conforma numa decisão que tenha uma coerência, uma clareza, ou seja, acho que tem todo esse momento de adaptação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto